Nessa aula a gente vai falar sobre o Leng Studio, e o Leng Studio ele é basicamente um, vou colocar entre aspas isso, mas a documentação chama isso de IDE. É um servidorzinho que sobe ali um front-end que vai te mostrar o seu grafo lá e você pode interagir com o seu grafo, você pode mexer nas configurações, você pode pausar, fazer o que você quiser com o seu grafo. Mas vamos lá, vamos olhar isso aqui, porque como eu estava te falando, isso pode ser um pouco confuso, porque eu tenho vários Leng alguma coisa dentro do ecossistema inteiro aqui, do LengChain, LengGraph e tal. Até então a gente tem trabalhado com LengChain e LengGraph, e é isso que eu quero para essa playlist, então isso que eu vou te mostrar aqui é mais um plus. Nesse momento eu estou focando somente em Python, mas dependendo do desempenho dos vídeos desta playlist, eu vou também falar de JavaScript e TypeScript, porque essas libs também tem para TypeScript, e eu vou talvez até montar um front-end depois com você, dependendo do desempenho da playlist, então já comenta, já deixa o vídeo tocando até o final, já curte e assim por diante. Mas o ecossistema aqui, ele é bem grande, eu peguei algumas coisas e eu acho que está faltando coisa aqui, não está tudo aqui. Então LengChain e LengGraph a gente já viu, são libs, frameworks no caso, open source, então são gratuitos para a gente utilizar, e o nosso foco maior vai ser nisso. Agora a gente tem também LengStudio, o LengStudio eles chamam isso aqui de uma IDE visual, mas é como eu te falei, é basicamente um front-end que você vai colocar para você ver o seu grafo lá, bonitinho, montado, para você mandar mensagem para o modelo que você está utilizando e ver cada node sendo executado, fazer tipo um tracing ali do que está acontecendo, enfim, a gente vai olhar ele aqui. Mas tem também o LengGraph server, o LengGraph server ele expõe uma API para os nossos grafos aqui, mas ele também serve como server para o estúdio, então a gente vai ter que subir este server aqui utilizando este CLI, o LengGraph CLI aqui, ok? Então o LengGraph CLI ele é utilizado para você rodar comandos para o LengGraph ali, inclusive tem até templates lá que você pode utilizar se você quiser, eu não vou focar nele agora aqui, apesar de que a gente vai precisar dessas três coisas aqui para subir o estúdio, mas é facinho de fazer isso aqui, tá? E aí além dessas coisas todas que eu te mostrei, ainda tem LengGraph Platform, que é a plataforma paga deles lá, então vai ter o estúdio, o servidor, você vai fazer o deploy lá e aí você vai ter que pagar por isso lá para eles, tá? Eu estava até olhando antes um vídeo deles aqui mesmo, como que ela é por dentro, porque eu não utilizei ela ainda, ok? Então, beleza. Além do LengGraph Platform, você também tem o LengGraph, e o LengGraph, eu acho ele interessante, apesar de você poder fazer isso com login, por exemplo, se você quisesse, ou com print mesmo, aquele print, gente, chegou aqui para você ver como a gente tem feito, né? Você pode fazer isso se você quiser, mas o LengSmith, ele é para over observabilidade aqui e avaliação das LLMs. Você pode testar coisas no LengSmith, você vai ver lá o passo a passo, quando você mandar uma mensagem, você vai ver a média de preço, quanto ficou cada token lá no caso, você vai ver o passo a passo da mensagem que você enviou, a mensagem que o LLM respondeu, qualquer chamada de ferramentas, todo o fluxo bonitinho ali, mas isso aqui também é pago, apesar de ter um free tier lá, no caso, ter uma parte gratuita, até bem, assim, generosa, no caso. Então, quando voltar da manutenção, que ele está em manutenção agora, eu falo sobre o LengSmith com você, para você ver só como é que isso fica, aí se você quiser usar, você usa, senão você não precisa usar isso aqui também, você pode fazer isso no código também, e eu tenho tentado te mostrar tudo por baixo dos panos, para você conseguir fazer isso depois, tá? Mas é isso, então esse é o ecossistema geral. Agora, o que eu quero fazer nessa aula com você? Na última aula, a gente gerou este grafo aqui. Como a gente já está utilizando o LengGraph, o LengChain, o LengGraph, state, tudo bonitinho, já dá para a gente ver isso aqui no estúdio. Então, como que funcionaria o estúdio aqui? Primeira coisa é o seguinte, eu preciso instalar isso aqui, o vadd, deixa eu só chegar próximo aqui para você ver, isso aqui, LengGraph, traço, cli, e aí entre colchetes, inman, isso aqui é inmemory, no caso, tá? Então, inmen aqui. E aí, na hora que eu instalar isso daqui, ó, já está instalando, beleza? Depois de ter instalado isso aqui, eu devo ter já o comando uvram-langgraph. Então, você pode dar um help nele aí, ou um version, qualquer coisa ali. Ó, tem lá a version mesmo, eu nem tinha olhado isso antes, tem lá a version. Então, a gente tem agora o LengGraph, cli, que eu estava te mostrando anteriormente. Só que, agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um uvram, e eu quero rodar o LengGraph, esse comando, como deve, assim. Só que eu quero passar uma configuração específica para ele, porque senão ele vai buscar na raiz do projeto. E eu quero colocar essa configuração junto com o código do exemplo 06. Então, a gente tem que criar este arquivo aqui, LengGraph.json, e colocar uma configuração lá dentro dele. Deixa eu colar aqui para você ver. Esse esquema aqui nem precisaria colocar, mas eu deixei aqui só para manter ali. Eu tenho graphs aqui nessa configuração, e essa configuração me permite colocar... Eu até comentei, eu acho com você, que você poderia criar vários grafos para a sua aplicação, para você testar alguma coisa diferente. Não, essa configuração permite que eu coloque vários grafos aqui dentro aqui, e aí eu faço a utilização desses grafos lá dentro do LengGraph Studio. O meu .env é o meu arquivo .env mesmo, normal. O Python version é a versão do Python que eu estou utilizando, e as dependências, eu coloco um ponto aqui para ele buscar as dependências do projeto que eu estou utilizando, se ele encontrar alguma coisa necessária aqui. Agora, isso aqui é o nome do grafo. Então, eu vou colocar aqui graph mesmo, ou qualquer coisa que você quiser colocar. O graph 1, ou a gente pode colocar grafo. Vou colocar em português só para você ver isso lá no Leng Studio. Maravilha! Agora, o caminho aqui. O caminho do grafo é na onde a gente está executando... Deixa eu te mostrar no código aqui, que vai ficar melhor. É na onde a gente está executando a compilação, a criação, fazendo o building do nosso grafo. Então, é no builder que você vai colocar ali. Você pode mandar tanto um grafo já compilado, normal, ou você pode fazer como eu vou fazer aqui, que no caso, eu vou pegar esse graph aqui, que eu tenho, e vou passar esta função aqui. Isso funciona. Eu vou passar uma função, e ele vai usar a minha função para fazer esse LengGraph Studio lá. Então, voltando aqui, aonde que eu estou ali, o caminho. Eu acho que aqui está certo. É, não, eu não coloquei não. Eu coloquei de cá, nesse local aqui. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aula 6. Vou colocar lá, lá estava no arquivo, graph.py. E isso aqui é a função, ou o nome do grafo, a variável que você está utilizando. Percebe que tem dois pontos, separando aqui o caminho, da onde eu estou pedindo para ele executar, disso, desse restante aqui. Esse restante é o nome da variável, ou da função que você estiver utilizando. Então, nesse caso, o nosso é buildGraph. E pronto, só de fazer isso aqui, ao rodar este comando aqui, eu espero que ele abra o navegador aqui. Ele sobe o servidor, executa lá o seu grafo. Se não der nenhum erro, ele abre esse navegador aqui. Então, executando. Ele está subindo o servidor, veio aqui, já abriu o meu grafo. E aí, percebe que ele já montou o meu grafo aqui certinho. E aí, está vendo aqui o nome que eu estava te falando? Você poderia ter outros grafos ali na configuração, e colocar tudo aqui. Ou não, como a gente fez aqui. Mas aqui, a gente tem um negócio super interessante. Por quê? Como eu te falei, você está vendo o seu grafo aqui. Você vai ver tudo acontecendo bonitinho aqui. Você tem como mexer na memória. Você tem como parar, pausar em alguns locais do grafo. Eu confesso para você que eu não utilizo muito isso aqui. Então, eu não vou ser a melhor pessoa para te explicar como usar. Mas isso aqui é uma tela. Então, você pode ficar usando isso aqui do jeito que você quiser. Uma coisa interessante que você pode fazer aqui também, é quando a gente tiver alguma configuração, alguma coisa que a gente pode mudar, a gente pode clicar aqui e mexer nas configurações do grafo por aqui mesmo. E aí, a gente pode ir gerando novas configurações aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer várias coisas aqui. Mas a principal é, por exemplo, a gente tem lá o Messages, a gente pode simplesmente criar uma nova message e simular o que a gente quiser. Por exemplo, eu quero uma mensagem AI, uma mensagem do System, ou uma Tool Message, qualquer coisa. Geralmente, você vai mandar uma mensagem de human, né? Humano. E aí, isso aqui já funciona com o seu grafo normalmente. Então, você não precisaria, entre aspas, fazer a parte do front-end do seu grafo. Então, olá, sou Otávio. Como eu estava fazendo antes, né? E executando, você vê que ele veio chamar esse Node aqui. Só que aqui está sendo muito rápido. Ele já veio para o Tool... Não, ele não veio para o Tool Node. Ele veio para o End aqui no final. Mas aqui, você consegue seguir certinho o que aconteceu. Por exemplo, no Start, eu já entrei com olá, sou humano. E aí, foi lá para o meu Call LLM, onde a API me respondeu, olá, Otávio, como posso ajudar você hoje? E aí, se eu chamar uma ferramenta, por exemplo, eu vou pedir para ela, faça uma conta de 2 vezes 3.11. Vamos ver se ela vai chamar uma ferramenta aqui. Enviando de novo. Aí, ele veio aqui agora. Aí, nesse caso, você vê certinho o que aconteceu. Start, faça uma conta de 2 vezes 3.11. Ele chamou. Essa mensagem chegou para ele. A mensagem, a resposta dela veio vazia. Mas aqui está a minha Tool Call, do Multiply, com o ID aqui bonitinho. E aí, está os dois parâmetros aqui. Aqui embaixo, tem o Tool Node lá, que a gente foi lá, gerou a resposta. E aí, dá a resposta. Aí, a API me respondeu que é este o valor. Se precisar de mais alguma coisa, faça isso. E aí, isso aqui é um Thread. Lembra que a gente coloca o Thread ID lá na configuração? Como a gente não está usando isso aqui, se você observar bem, a gente não está utilizando o nosso main. Aqui no caso, da aula anterior. Então, a gente não está usando esse trecho do nosso código, porque a gente já pediu para ele gerar o grafo a partir de Build Graph. Por isso que eu fiz isso separado. Então, nesse caso específico, a gente não tem essa configuração aqui, Thread ID, porque eles já fazem essa configuração lá. Então, aqui já tem o Thread que você está conversando. E se você quiser criar um novo ou voltar para algum, ficaria como se fosse basicamente o seu histórico de conversa. E aí, você poderia clicar aqui e gerar uma nova Thread e começar uma nova conversa aqui com a IA. Olá, mundo. E aí, está vendo? Isso aqui é uma outra conversa. Olha lá como posso ajudar. E aqui tem a outra anterior. Você pode renomear ela aqui do jeito que você quiser. Se eu for para a outra, essa é a anterior. E aí, não bastasse isso, eu tenho também um front-end aqui na espécie de chat. Aqui, só clicando aqui. Chat. E aí, clicando nesse chat, está ali as minhas Threads anteriores, a Olá, mundo. E é essa última. Aliás, está ao contrário. A primeira que eu mandei e a Olá, mundo. E eu posso enviar aqui uma nova, criar uma nova. E fala, eu quero ver o Tool Cause aqui. Porque isso aqui eu quero como debug. Então, eu posso falar, Olá, faça 2x7.11. E aí, eu envio a mensagem para ela aqui. E aí, a mesma ideia de sempre. Ali, está vendo? Tool Call, bonitinho. Se você não quisesse ver isso aqui, você poderia colocar aqui embaixo. Na verdade, o Tool Call foi aqui, né? Você poderia te desmarcar aqui embaixo. Você tem, basicamente, um front-end que você pode ficar conversando com a IA. Por exemplo, escreve uma classe em TS, por favor. E aí, enviando a mensagem, você vai ver. Eu estou aqui com GPT-OS, né? Anteriormente. Então, aqui, ele está lá me respondendo, fazendo a classe. Enfim, chat normal aqui, no caso, né? Então, você pode utilizar isso aqui, tranquilo. Beleza? Eu, como eu te falei, não sou nenhum especialista nisso aqui, tá? Eu raramente utilizo isso aqui. Mas eu sei, conforme eu te falei anteriormente, que isso aqui vai te ajudar bastante. Essas partes aqui vão te ajudar. Esse chat vai ajudar você a testar melhor a sua aplicação. Então, por isso que eu estou criando esta aula aqui para você, tá? E aí, como eu te falei, se você quiser dar uma olhada depois da documentação, tem mais opções que você pode passar aqui. Isso aqui eu passei só para a gente subir aquele grafo ali que a gente viu anteriormente. Se você quiser utilizar esse esquema aqui, o repositório vai estar aí na descrição do vídeo. Beleza? Então, vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço! E aí,